A polícia ouviu hoje o depoimento do dono da chácara, onde três pessoas morreram eletrocutadas dentro de uma piscina, na região metropolitana de Curitiba. O local não tem alvará, mas funcionava como uma espécie de parque aquático. O proprietário da chácara chegou com a família e o advogado para prestar depoimento. Ele disse que não imaginava que a fiação elétrica pudesse se romper sobre a piscina, depois de ser atingida por um galho de árvore durante uma ventania. Se nós tivéssemos esse entendimento que a gente não tinha do risco que esse fio viesse a causar, jamais eu colocaria a minha filha, a minha família, eu mesmo curto aquele espaço. O advogado afirmou que seu cliente está dando suporte para as famílias das vítimas e que o poste e a fiação elétrica não são de responsabilidade dele. Já a Companhia Paranaense de Energia, concessionária que atua na região da chácara, em Rio Branco do Sul, região metropolitana de Curitiba, disse que não possui gestão sobre o local. A polícia aguarda o resultado da perícia, que deve apontar se houve ou não falha humana na manutenção elétrica na chácara. Segundo a investigação, a mesma fiação já havia se rompido em outra oportunidade. Até que ponto isso auxiliou ou não no novo rompimento de agora, vai ser esclarecido aí com a confecção do Lau. Roseli da Silva Santos, de 40 anos, e os filhos Emily, Rayane de Lara, de 23 anos, que estava grávida, e Agner Cauã Coutinho dos Santos, de 17 anos, morreram eletrocutados no último domingo. Nove pessoas que ficaram feridas seguem internadas nos hospitais da região. A chácara, que havia sido alugada para um grupo de cerca de 30 pessoas, não tem alvará de funcionamento para parque aquático. Ela foi cadastrada na junta comercial como uma prestadora de atividade de limpeza. Foi procurado um profissional de contabilidade para poder fazer esse cadastro. A princípio, por não ter esse conhecimento técnico, os proprietários solicitaram esse serviço e receberam o cadastro pronto, com todas as informações dizendo que estariam aptos para poder atuar na profissão. Em nota, a Prefeitura de Rio Branco do Sul disse que a chácara não passava por fiscalização porque os donos, ao abrirem o CNPJ, não declararam corretamente a atividade desempenhada. A sua fonte segura de informação cada vez mais perto de você. Baixe agora o aplicativo do SBT News. Selecione o que é mais importante e receba notícias personalizadas. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, 24 horas por dia. A informação em tempo real, na palma da sua mão.